O mesmo efeito daquele metal que nós temos lá em cima Como se essa chapa dobrasse para dentro E essa outra chapa também dobrasse para dentro A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é um chamfer Aqui nessas bordas aqui Vamos fazer em todas elas aliás Vamos fazer aqui um chamfer Nesse chamfer eu vou colocar aqui 3 a 4 segmentos Aqui está bom, já faz esse arredondamento aqui para a gente Vou isolar esse objeto para a gente poder ver melhor Aqui está bom E aqui nessa parte, não sei se dá para ver, mas nós temos uma dobra para dentro Então fazemos aqui o mesmo procedimento Vamos dobrar para dentro Onde seria aqui a chapa soldada Aqui também jogamos para dentro E aqui do outro lado também jogamos para dentro Simetria mais uma vez Para poder replicar aqui os dois lados iguais Simetria que ela corrige para a gente Vamos converter esse objeto como edit pole E agora eu quero fazer os buracos aqui Nesses objetos Então para a gente poder fazer o buraco Primeiro eu tenho que reconectar aqui através de um connect Vamos colocar aqui um connect Nessa altura aqui mais ou menos está bom Aqui está legal Fazemos aqui um novo connecting Na parte de cima E agora eu vou fazer um connect central Então damos um ring, connect, zeramos aqui os valores E já temos aqui o connect central Mais uma vez agora fazemos mais um connecting Só que esse connect aqui eu vou chamfrar ele Então vamos em chamfer Vamos colocar dois segmentos Vou deixar aqui mais ou menos uma área quadrada aqui para a gente poder entender melhor Selecionamos esses polígonos aqui E aplicamos um INSET Então esse INSET aqui ele vai fazer esse efeito aqui para a gente Agora eu tenho que arredondar esses polígonos Tenho que fazer aqui um arredondamento Para a gente poder arredondar Eu posso selecionar esses pontinhos de vértices aqui E aumentar o escalonamento deles Só para vocês verem aqui como que vai ficar Ou eu posso usar também aqui no nosso painel Grafty Modeling Nós temos uma ferramenta que ela chama Diopoli Que é essa ferramenta aqui Só que ela não funciona somente se selecionarmos aqui Vocês podem ver que se eu clicar aqui no Diopoli Ela não vai funcionar Então para ela funcionar Eu tenho que excluir essas edges aqui Através de um CTRL Remove Seleciono esse polígono e clico em Diopoli Ele já vai deixar aqui o modelo arredondado Para finalizar aqui Vamos pegar essa borda e vamos reduzir Aqui através do escalonamento Jogamos para dentro E aqui nós já criamos o reforço dessa borda O próximo passo agora é a simetria dos quatro lados Vou fechar esse painel aqui para a gente poder continuar aqui no trabalho Vamos fazer primeiro a simetria no eixo X Certo? E depois vamos fazer a simetria no eixo Y Então damos aqui mais um symmetry Eixo Y E juntamos aqui através do ponto central Então vejam aí que a simetria funcionou perfeitamente Posso converter o meu modelo com o Diopoli mais uma vez Separamos aqui essas duas chapas Já que elas estão separadas aqui como nós vemos na imagem Podemos simplesmente aqui excluir essa chapa Aqui também eu tenho que corrigir aqui através da seleção Damos um pequeno Grown aqui e removemos Aparentemente aqui já está bem próximo agora Só distanciar só mais um pouquinho Perfeito E para finalizar Modificador Shell mais uma vez Então vamos lá em Shell Aplicamos o Shell E veja que o modificador ele já vai fazer aqui para a gente Esse efeito de espessura na chapa Podemos sair aqui do isolamento Próximo passo agora Essa peça aqui ela é um pouquinho mais alta Então antes de criar a alça Vamos subir ela um pouquinho Agora dá para ver melhor aqui Lá na nossa imagem Aqui nós também temos essa pequena curva Então não custa nada aqui fazer né Já vamos fazer aqui pressionando o botão Shift E aplicamos um chamfer aqui O chamfer é bem pequeno Vou colocar aqui um valor bem baixo E aqui dá para a gente poder perceber que o chamfer foi aplicado Então muito bem Voltamos para o Shell agora O próximo passo agora é aplicar aquele puxador Como vocês viram lá É um puxador relativamente simples né Nós temos aqui somente uma linha Então vamos lá na vista lateral Vou isolar esse objeto primeiro Vamos lá na lateral agora Botão L Vou criar aqui uma linha Então vamos lá no painel Create, Shape e Line Vou criar uma linha aqui pressionando o botão Shift Então o botão Shift Ele deixa a linha bem reta Vou criar primeiro essa reta Vamos subir essa linha aqui Vou criar mais um pontinho reto Aqui para cima Nesse ponto que eu acabei de criar Vou jogar ele para o lado Então criamos aqui esse efeito de alinhamento aqui só para vocês notarem E vamos criar uma cópia desse objeto Só que antes de criar a cópia eu já vou deixar ele no local Eu vou fazer aqui o Enable em Render Enable em Viewport Aumentando aqui também o Thickness A espessura dessa peça Fazer um alinhamento aqui bacaninha né Para ele poder ficar bem Perfeitinho aqui dentro do buraco Ou da peça Acredito que aqui já esteja melhor Vou deixar esse eixo pivô aqui para baixo Ele está muito longe aqui para a gente poder fazer esse ajuste Agora sim Consigo ajustar um pouquinho melhor essa barra Perfeito Então ainda com essa barra aqui Eu vou ajustar agora Vou criar uma cópia dela primeiro Vamos criar aqui uma cópia no espelhamento Marcamos como cópia Juntamos essas duas peças através do botão Itet Juntamos também os pontinhos de vértices dela Através do botão Fuse Temos um botão aqui abaixo Dentro do Edit Geometry Temos aqui o Fuse Depois do Fuse eu tenho que clicar em Weld Para poder soldar esses dois pontos E finalmente Excluo E aqui nós temos a linha Com essa linha criada eu vou só ajustar aqui agora A distância dela também Vamos ativar o Enable em Render Enable em Viewport Para ver ela já dentro do local Ok E agora vamos aumentar o Thickness aqui mais um pouquinho Vou deixar só mais um pouquinho Só para acompanhar aqui os buracos Aqui aparentemente está bom O próximo passo agora é criar essas curvas aqui da peça Inclusive vou reduzir um pouquinho esse Thickness Porque está muito grosso Perfeito Agora sim Criamos as curvas Então vamos selecionar os pontinhos de vértices Aplicamos aqui o botão Fillet Para poder filetar essa curva Aqui no Fillet ele não vai funcionar em primeira mão Então primeiro eu tenho que selecionar os pontinhos de vértices E clicar no botão Weld Para poder soldar Agora sim aplico o Fillet mais uma vez Vou deixar o Fillet Vou deixar o Fillet aqui mais ou menos nessa altura Que está bom E aqui embaixo eu também aplico o Fillet Então o Fillet só para vocês verem aqui em tempo real Vou fazer aqui o Fillet com o objeto aplicado aqui Antes de aplicar o Fillet Clicamos no botão Weld E agora aplicamos o Fillet Deixa eu ver se está selecionado Aqui aparentemente não Então temos um Weld O Fillet O Fillet aqui não está funcionando Eu não sei porque Deixa eu ver aqui o que está acontecendo Agora sim Agora o Fillet voltou a funcionar Posso fazer aqui a curvatura da peça E já temos aqui o puxador da maleta Temos um puxador aqui Ficou aparentemente do mesmo tamanho Depois eu vou voltar fazendo ajustes também Isso é importante Agora eu vou continuar aqui na modelagem do objeto Então observando aqui Já está no tamanho certinho Pelo menos em relação a proporção Veja que a alça já está ocupando o espaço que ela deve ocupar Agora temos que fazer a tampa dessas caixas aqui Temos essa tampinha aqui do lado Essa tampa aqui também é bem simples, bem fácil Vou criar uma cópia mais uma vez desse objeto Alinhamos ele no local Fazemos aqui a seleção da parte onde vamos criar as tampas Nessa parte aqui Eu vou reduzir o tamanho aqui desse objeto Vamos remover aqui também a parte dele Antes de remover aqui Eu vou deixar somente essa lateral Para ficar mais fácil Até mesmo de entender E vou pressionar o botão SHIFT Vou fazer aqui a cobertura da tampa Uma vez feita essa cobertura Vou puxar ela um pouquinho para fora do modelo Só para dar esse efeito aqui de sobreposição Aqui temos aquela parte onde vai o cadeado Então aqui se vocês verem lá na imagem Nós temos um buraquinho até aqui do cadeado E essa parte aqui Ela é jogada um pouquinho para fora Então vamos aumentar aqui a altura um pouquinho Só para fazer um encaixe aqui do cadeado Aqui está bom Próximo passo agora Filetar Já que nós estamos trabalhando com metal E esse metal ele possui dobras Então aplicamos aqui um chamfer Aliás não um filete mas chamfer Filete é lá na spline Aqui também vamos aplicar um chamfer E aqui nas laterais Fazemos o mesmo procedimento Então vamos pegar aqui essa edge Puxamos primeiro aqui para fora Depois puxamos para baixo Fazendo esse efeito aqui de fechamento Aqui eu aplico o chamfer Chamfer menor Aqui está bom E agora é só fazer essa parte aqui Onde nós temos esse efeito de dobradiça Então para poder fazer essa parte Primeiro damos um ring e um connect central Depois Aqui inclusive nós temos que reduzir também a altura Já vamos ajustar isso de uma vez Depois eu pressiono o botão shift E movo para baixo mais uma vez Aplicamos um novo ring e um connect E aqui eu vou ajustar Essa parte Vou fazer aqui como se fosse Aquele desenho que nós vimos lá Na referência Aquele desenho bem suavizado Então para poder fazer esse desenho aqui Eu vou fazer aqui um Mais alguns rings Vamos fazer aqui um ring e um chamfer Vou chamfrar essa parte aqui agora Colocar menos segmentos Para ficar mais fácil de editar E agora é só fazer aquela curva manualmente Então vamos fazer aqui o ajuste Acredito que essa altura aqui já esteja boa Aqui eu vou subir um pouco mais Perfeito Aqui essa peça já dá uma curvatura Se eu aplicar aqui o modicador turbo smooth Vocês já vão ver que ela faz essa curvatura aqui para a gente Só que aqui no finalzinho Está um pouco errado a topologia Então eu vou fazer aqui um pequeno ajuste Inclusive eu posso até remover essa topologia aqui E fazer um ring e um connect aqui Então nós temos aqui a malha quad da mesma forma Porém sem aquele erro Então voltando aqui Vamos tirar o turbo smooth Nós não estamos trabalhando com o turbo smooth ainda Vamos aplicar a simetria para o outro lado Então damos aqui um symmetry Damos um flip No eixo Y Ok Depois mais um symmetry Perfeito Nesse symmetry eu já posso fazer aqui um ajuste Então eu já vou pegar aqui essa parte aqui E eu vou fazer um ajuste aqui de centralização Que está bom Posso converter esse objeto agora como edit poly E já tenho aqui as duas partes aqui da tampa Nessa parte aqui da tampa Um detalhe que eu acabei esquecendo de fazer Seria aquele buraquinho do cadeado Então aquele buraco é bem simples também Nós já vimos a ferramenta de poly em ação Então eu vou fazer aqui para vocês Só mesmo para a base de informação Vamos aumentar aqui o chamfer Depois um ring e um connect Em seguida aqui Vou aumentar esse chamfer um pouquinho mais A distância dele Fazer aqui um distanciamento maior Ok Fazemos um inset aqui Após fazer o inset removemos as edges Através de um control remove E depois aplicamos o dil poly Como vocês viram lá no poly modeling Nós temos aqui o dil poly Aplicamos um novo inset Bacana E removemos esse polígono Perfeito Próximo passo agora é a simetria Como nós já falamos Simetria Simetria vai criar aqui o outro lado para a gente Convertemos com o medido de poly E aqui é só ajustar agora Então esse ajuste aqui eu vou fazer o ring Connect Vou descer um pouquinho essa seleção E aqui eu jogo essa alça para dentro Como se fosse um encaixe aqui da maleta Quando ela fecha Ela vai fazer aqui esse encaixe Aqui eu posso deixar como está Próximo passo agora São aquelas dobradiças Vamos chamar assim Essas partes aqui Que vão formar pequenas tesouras Para a gente poder fazer isso Eu vou isolar esse objeto aqui Vou fazer o isolamento dele Vamos lá na vista left Aliás a vista front vai ser melhor E agora eu já posso criar essa primeira tesoura Esse primeiro objeto aqui Para a gente poder criar essa tesoura Eu vou criar aqui um cilindro Para ficar mais fácil Esse cilindro Eu vou colocar ele com oito lados Somente oito lados Já vamos posicionar ele lá no local Vamos deixar ele aqui Acima Na vista front E agora estudando aqui a nossa referência Vocês vão notar que nós temos uma sequência aqui Então temos um Dois Três Essa mesma sequência Em relação a direção Ela acontece aqui para baixo E para cima também Então nós temos aqui Digamos que uma linha Separando como se fosse uma matriz Então nós vamos ter que fazer essa matriz do mesmo jeito Vamos lá na vista lateral Eu vou levar em consideração Essa caixa aqui menor Então vamos reduzir o radius dele Mais ou menos isso aqui Perfeito Agora Vou reduzir a altura também Vamos converter esse objeto como edit poly Vou remover a parte de dentro dele aqui Através da seleção de polígono Só para vocês verem aí Removemos através do delete E aqui eu vou aplicar um inset e finalmente um collapse Então temos esse objeto aqui Nesse objeto Vou dar um detach Como elemento Separamos o elemento dele E agora eu vou fazer aqui um connect Então damos aqui um duplo clique E um bridge Para poder unir aqui Ou conectar essas duas partes Aqui como vocês podem ver O ponto pivô dele Ele está mantido Então nós temos aqui o eixo de rotação dessa peça Com esse eixo de rotação Eu vou fazer aqui um O seguinte Eu vou deixar aqui do lado primeiro Vou fazer mais um cilindro Vou alinhar esse cilindro com a ferramenta select and place E vou usar esse cilindro aqui só como referência Então vamos lá na vista left mais uma vez Vista left aqui não está funcionando muito bem Vista front Vamos reduzir E esse objeto aqui será minha referência do parafuso Então ele está bem no meio aqui Da caixa Está levando em consideração isso Vou deixar ele aqui visualmente no meio Também Mais ou menos aqui mesmo Vamos lá na vista perspectiva Vou criar três cópias dele Então criamos aqui o total de três cópias Aqui Está muito longe Vou deixar um pouquinho mais próximo aqui Perfeito Agora Essas cópias eu vou converter como edit poly Vou juntar através do botão itet E vou jogar elas para cima Um detalhe importante aqui Eu quero alinhar ela bem no meio desse objeto Então vou fazer aqui o alinhamento Só que não vou usar o pivô Vou usar o centro do meu objeto alvo Então colocamos aqui xyz Música Música